No fim... Vá lá! Vá lá! Vá lá na escola! Anda para... Chuta-a para mim! Chuta-a! Nossa! É o Teatro que tem na baixa. Teaguinho? Não, Teatro. Este é o... Já sei. O terceiro treinador. O adjunto? O adjunto, sim. Se quiser. Deve ser adjunto. Sim. O César é preparador físico. Se precisasse se lembrar de tirar aquele... Vá lá! Um golinho agora era bom! Era? Ah! Olha, olha! Não recua! David! Está bom! Martins! 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 É de o Oliveira! Marca! Marca! Não pode! Não pode, David! Marca! 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 O rapaz jogou com o João na Académica. Ele tinha a bola. É o João Maria. Marca! 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 Que 2, caralho... Oh, oh... Ah, está bom... E aí? Não perde. Não perde... Muito pesado. Muito pesado. Vamos perder esta volta. Bora... Dijes isto... Diz isto... Está a marcar, está a marcar... Agora é hora, marquem todos, marquem todos, marquem todos. Soltou ao fundo e vai com os outros, bora! Vamos buscar a bola, anda lá! Anda Formega! Bora Bernardo! Segue o jogo! Vamos lá! Vamos ao fundo e vai com todos! Vamos ao fundo de novo! E a linha de novo! A linha de novo! Fala, volta, volta! Seja no último! Está em baixo, está e agora! A linha de novo. Não me diz, não me diz! Vamos lá, vamos lá! Bem, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Eles dava longe. Eles têm de ter cuidado com essas jogadas. Na área fazer uma jogada assim é penalti. Não foi hoje porque é amigável. Mas era penalti. Porque se tivesse sido um jogo qualquer era penalti. Só que é coisa. Mas quer dizer que ele lá no gás estava lá. Costa! 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 Ande Afonso! Behind it David! Afonso, vamos marcar, Afonso! Marque, 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 mas não puder sair a jogar. Vai embora, Davido, dá espalho, Davido, dá espalho, Davido, vai embora! Não perde, não perde! Fala! 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 Martins, vai buscar aquilo, vai marcar, vai marcar! A gente não vai deixar a seguir a jogar, vai lá! Costa, costa, num rumo no outro! Martins, fica! Fica, Martins! Fala! 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 Fala, Martins! Deve estarmos a olhar para o Lido porque são Davido. Davido jamais! Nuno, Nuno! Batou, batou, batou! Batou, batou, batou! Oh, Nuno! Pode chegar, pode chegar! Pode chegar,ilaner, mãe! Pode chegar! Pode chegar! Acho que não vai? Não 보여드� Area,net... Ajuda, ajuda, ajuda! Ajuda, ajuda! Se puder,izi! Falei, deixe, arai! Seis... Olha, eu encosto no David, sério. Eu encosto só no David. Anda, formiga! Dá-me ao Câmara! Parabéns! Vem! Anda, Formiga! Está dentro, Bernardo! Está dentro! Bem feito! Marca, marca, marca! Vamos agora, vamos agora! Agora já não, agora já não! Deixa trabalhar quem está lá! Corva! Corva! Atrás! Falta! Corva! Foi sem querer! Como quem diz? Então? E por ser sem querer não é falta na mesma? Olha que porra. É falta mesmo. Olha que porra. Mas não sei se foi sem querer. O futebol não há quereres nem não quereres. Há falta? E eles não se podem queixar do árbitro, porque o árbitro até está... até está a roubar mais a nós. Houve um penalti e tudo, mas também. É uma amigada. Anda, David! Não, ele fez bem. Ele estava à espera que aparecesse ali alguém. Fez bem, não saiu. Claro. Marca aí! Marca aí! Marca aí! Cuidado com aquelas marcações rápidas, por favor. Segure-se! Segure-se! Não, senhor. Aqui é de soberano. Lá, lá, lá! Lá descada, força! Lá descada! Que maneira é essa de capiciar, para? Não, não, não. Não, não, não. Almeida! 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 Quando se é que passa a costinha, mas fica bom da vida, se me esbando na cara. Almeida! Fica aí, ficou bem! Lá aumenta, fica aqui. Roda passada! Almeida! Fica aí! Está aí! Fica aí, ficou bem! Esta equipa já é mais parecida ao 11, como se sabe. Estamos melhores do que na primeira parte do outro jogo. Mas também esta equipa deles é mais fraca que o footkart. A liga, a liga! Firmiga! A liga, a liga! A liga, a liga! A liga, a liga! Amém. Amém. Vai lá um pouco. Tomem. 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 Sai de cima dele, sai de cima dele, vai! Trabalha, 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 trabalha! Nil, nil! Trabalha, trabalha! Cuidado, Zé, cuidado! É atrás, Timber, 15, é atrás! Sem câmera, sem câmera! Obrigado na mão, Rubens! Não me esqueça, Deus! Não! 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 Rolando! Rolando! Calma, meu portão! Viva! O meu não está! Calma, moçã! Calma, moçã! Viva! 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 Novo jogado Ovo jogam, ovo jogam. Viva! Viva! Marca! Viva! Não deixa Joga jogar Não deixa Joga. Olha que ela vai torcer com isso. Vamos, concentra-te-se aqui que ela pode esperar em nós. De cá, solta! De cá, solta! Vem, Anjo! Vem, Anjo! Marcelo, Marcelo, vai! Martinho, se vai ficar open, Martinho! Silberto, dá-me a ajuda! Dá-me a ajuda, Silberto! Dá-me a ajuda, Silberto! Ai, estava a dizer quem é que é o Silberto? Posso, Silberto? Posso, Silberto? Não esquece! Não, opa, eu estou só no Silberto! Estava a sentid¬s, Sistela! Estava a sentid¬ símpar fizem¬. Estava a sentid¬?! Porra! Basta! 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 Olha! Tem chepa, não pode deixar para chá... Vá-te lá! Já tinha passado um este, tão descarado. Obrigado.